Essa questão da transição familiar em uma empresa é um assunto extremamente moderno. No momento histórico que estamos vivendo, há um grande número de empresas familiares no Brasil que estão passando da segunda para a terceira geração. O avô fundou a empresa, o seu filho ajudou a empresa a crescer e agora chegou a vez do neto. E essa geração que está surgindo agora, a tal da geração Y, ela é apontada como uma geração que apresenta uma diferença ainda maior porque provavelmente é a única geração que realmente tem o que ensinar para os seus pais. Porque ela já nasceu em uma outra dimensão, na dimensão da alta tecnologia, é uma geração que já nasceu com a mão no mouse. E muitas vezes os seus pais não têm esta mesma facilidade, têm que aprender com os seus filhos. Nós não podemos esquecer que há sim uma evolução muito grande nos modelos de gestão, no uso de tecnologia, na inovação dos processos e tudo mais. E as novas gerações costumam estar ligadas a isto. Então a geração dos pais tem que ouvir a geração dos filhos. Entretanto, o que nós temos que fazer esta geração perceber é que ela também tem muito a aprender com os seus pais. Ela, apesar de ser uma geração altamente conectada, com facilidade de aprendizado, ela carrega um pouco esta arrogância de achar que pode tudo. E isto não é verdade. Há dois mitos que nós temos que derrubar definitivamente. O primeiro é o mito de que os mais velhos estão desatualizados e não têm mais energia. E o segundo mito é que os mais jovens são despreparados e não têm maturidade. Essas duas coisas não são necessariamente verdade. Agora, o conselho principal que eu daria, em momentos de transição, é que houvesse, acima de tudo, muito diálogo. E que a geração que está por assumir seja uma geração que esteja sendo preparada para assumir. Que ninguém assuma uma empresa porque é filho ou porque é neto do fundador. O mercado não perdoa incompetência. O que nós temos que privilegiar não são as relações de parentesco, e sim a competência para tocar o negócio para frente. E como bem colocou o Eugênio Moussaki, um dos momentos mais delicados vividos por uma empresa familiar é justamente a transição de gerações. Os conflitos, com certeza eles vão acontecer em maior ou menor grau. E isso é normal, desde que haja flexibilidade e vontade para o diálogo. Vamos ouvir agora como esse momento foi vivido pelo Flávio e pelo Jean, filhos do Marcos e do Giuseppe. Quando eu fui iniciar, eu fiquei sabendo que era a vaga de office boy. Fui ótimo. Inclusive com carteira registrada e tudo. Era um funcionário mesmo da empresa. Com o passar do tempo, eu fui passando por todos os departamentos da empresa. E aí, quando eu tinha passado por vários departamentos, eu falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou conseguir desenvolver um trabalho legal. Para mim e para a empresa. Desde cedo, na verdade, eu sempre tive essa consciência de que era minha responsabilidade cuidar de todo esse trabalho que foi desenvolvido pelo meu pai de tanto tempo, e juntamente com a minha mãe, que sem ela também não seria nada disso possível, devido a todo o conhecimento técnico, que é um dos grandes diferenciais da nossa empresa. Bom, primeiramente eu entrei mais em contato com a revista, que é um dos segmentos mais próximos da minha formação, que é a publicidade. E aí, portanto, agora eu estou partindo para as outras áreas, pegando tudo, né? Desde compras, vendas, todas as áreas da empresa realmente. Meu pai, assim, ele é um empreendedor nato, né? Ele tem sempre novas ideias, né? Relacionadas ao nosso negócio, relacionadas a outros negócios, né? Então, eu considero ele um empreendedor nato, e considero também um cara que teve muita coragem, né? Durante muitos anos, de ter comandado a empresa sozinho, né? Bom, meu pai, na verdade, é um herói, assim. E toda a história dele, de vir da Itália, de conseguir passar as dificuldades aqui, de estar sozinho com uma irmã só, assim, longe da família, sabe? Foi realmente um momento muito difícil para ele, que ele conseguiu superar muito bem, e chegar nesse negócio que deu certo, e que hoje a gente é líder mundial no mercado. Então, realmente, eu aprecio muito a história do meu pai, eu acho que é um exemplo de vida. Algumas vezes, eu já escutei comentários que existem problemas entre pais e filhos trabalhando juntos. Às vezes, um pensa de um jeito, às vezes, o outro pensa de outro jeito. A gente procura chegar no meio termo para que a gente implante as melhores ideias de um e de outro, né? A gente sempre procurou deixar os problemas da empresa na empresa, né? Então, eventualmente, quando havia alguma discussão, alguma coisa assim, na nossa casa, quando a gente morava junto, a gente evitava de discutir coisas do negócio, né? Para que, senão, acaba gerando um atrito aí familiar também, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação de deixar as coisas de negócio para discutir na empresa. Mas eu vejo o Flávio como uma pessoa que aceitou o desafio, tem procurado se aprimorar, né? E tem se dedicado aqui na empresa, fala que uma hora eu vou ter que parar, não sei quando. Quando nós estamos aqui, cada um trabalha por sua conta, não temos nem tempo de falar um com o outro. A verdade é isso. O trabalho é muito grande, é intenso. Bom, eu acho que, assim, na verdade, como a gente passa o dia muito separado, realmente, é mais por e-mail, é mais solicitação de serviço, alguma coisa assim. Então, nessa parte, é bem profissional. Agora, em relação a casa, às vezes, sai alguma coisa daqui e acaba indo para casa. Às vezes, é inevitável isso e, realmente, eu acho que é normal, de certa forma, é normal, porque é uma cobrança que existe, porque é uma coisa que ele tem que ter muito cuidado, porque demorou muito para ser construído. Então, todo cuidado é pouco e, por isso, eu dou até razão para essa cobrança toda. O Gianfranco é muito inteligente e dá muita tranquilidade por isso.